Música Noite de quarta-feira, uma tragédia foi registrada em Pontes e Lacerda, com um acidente fatal na BR-174, nas proximidades da Unemate. O motociclista, identificado como devair aparecido de Barros, de 65 anos, colidiu na traseira de um veículo Onix branco, utilizado como transporte por aplicativo. Segundo relatos do motorista do veículo, ambos estavam seguindo na mesma direção, em direção a Cáceres, quando uma carreta reduziu a velocidade. O condutor do Onix também diminuiu a velocidade, momento em que foi atingido violentamente pelo motociclista. O impacto foi tão severo que a vítima e sua moto foram arremessadas para o meio do mato, às margens da rodovia. A moto, envolvida no acidente, era uma Titan CG 160 vermelha, que apesar do impacto, não ficou muito danificada. No entanto, o capacete do motociclista partiu ao meio, indicando a violência do choque. O corpo de bombeiros foi acionado, porém, ao chegar no local, constatou-se que devair aparecido de Barros já estava em óbito. A Polícia Rodoviária Federal esteve presente para controlar o trânsito, enquanto as equipes da Politec e Polícia Civil realizaram os procedimentos de praxe. A vítima, moradora de Adrianópolis e proprietária de um mercado, deixa uma grande lacuna na comunidade, além de familiares e amigos, enlutado pela triste ocorrência.